Olá, tô de volta, seja bem-vindo a mais um Bad Sem Edição, é um quadro sem roteiro, sem nenhum corte fala, onde o conteúdo fica 100% original pra você. Já tô aqui, meu cara, comi o café, então te convido a pegar aquela bebida que você mais gosta pra gente trocar uma ideia. E de repente, a sua mulher, ela apareceu querendo voltar pra você, e você não sabe o que fazer, mas quer saber de uma real? Você gosta dela. Você sente falta dela. No vídeo de hoje, eu vou te ajudar a decidir sobre isso, beleza? Só que antes de começar, meu querido, eu já quero te pedir um favor. Vai lá embaixo e clica nos links, tá? Pra você ter acesso às minhas redes sociais e também, claro, pra você fazer uma mentoria diretamente comigo, nós dois, mano. Pro seu crescimento, pra sua evolução, vai lá pra você se informar. Olha só, meu amigo, ah, tava me esquecendo. E lá também tem um link, tá? Pra você adquirir meus livros digitais. Vai lá e adquire um pra você crescer cada vez mais como homem. Então vamos lá, vamos começar o vídeo. A sua mulher apareceu querendo voltar pra você, beleza? Depois de um certo tempo, ela te procurou e quer voltar. Ela está afim de você. O que você deve fazer? Em primeiríssimo lugar, meu amigo, você sabe onde o sapato aperta. Conhece esse ditado? Você sabe qual sentimento que você tem por ela e qual falta ela fez pra você. Durante esse tempo que vocês não estão juntos mais. E aí? E aí, meu amigo? Cara, eu quero começar a te falar uma coisa assim, do fundo do meu coração. Não se importe com o pai, não se importe com a mãe, não se importe com ninguém. A decisão, ela tem que ser sempre sua. E de mais ninguém. Porque no final da noite, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você que sabe o que você sente por ela. Entendeu? E outra, se vocês voltarem, né? E forem morar juntos, você é que vai dormir com ela. Você é que pode ter filhos com ela. A convivência será de vocês dois e de mais ninguém. Então, a decisão é sua. Então, velho, vem com a mente muito aberta pra esse conteúdo. Porque a decisão é sua, mano. Não é minha. Eu vou só te orientar. Pensa o seguinte. O que fez vocês terminarem? Qual foi o motivo ou quais foram os motivos? O motivo que fez vocês terminarem? Ele vai pesar daqui pra frente? Ou você vai conseguir superar e seguir com ela? Sem ficar jogando na cara, sem ficar olhando pra trás? Exemplo. Exemplo tosco pra você entender. Ela arrumou outro. Ela te traiu. Tá? E você quer voltar. Se você aceitar ela de volta hoje, não pode ficar jogando na cara dela o que ela fez. Porque senão, não vai dar certo. Tá me entendendo? Você pode pensar em qualquer situação que aconteceu. A decisão é sua, mano. Você vai ter que aceitar e não ficar jogando na cara dela. Porque senão, não vai dar certo. Uma vez que você aceitou ela na sua vida, é começar do zero. Porque senão, você vai ficar desconfiado de tudo. Tudo vai ser motivo de briga. É melhor não voltar. Ah, eu me citar. Ela me traiu e tal. Eu não consigo viver com isso. Eu não consigo aceitar. Cara, a resposta você já tem. Não volta. Não aceita. Segue em frente sem ela. Tá me entendendo? Então, uma vez que você aceitou ela de volta, o que aconteceu deve ficar debaixo do tapete. Tampar, esquecer e seguir sem ela. Porque se você ficar nesta e olhar para trás, vocês nunca vão andar para frente. Tá me entendendo? E outra, mano. Então, assim, às vezes, cara, o término, não sei qual o motivo que foi, né? Você que deve saber aí, dentro da sua realidade, com esse término, você pode ter que ficar afastado dela, ela de você, vocês voltam, perceberam que gostam do outro e começam a fazer diferente. Mas tem que ser vocês dois. Não sou eu que vou fazer por vocês. E outro detalhe importante também, se você optar em voltar para ela, porque, repito, a decisão é sempre sua, vocês dois devem evitar de cometer os mesmos erros. Porque cometer os mesmos erros significa resultados antigos. Vocês dois não terão resultados diferentes. Então, traduzindo em minutos para você entender, vocês terminarão de novo. Então, tem que aparar as arestas, tem que ter um bom diálogo, tem que conversar, e daqui para frente você, né, expõe o que você gosta, o que você não gosta, abre o jogo, tiver que ter uma discussão mais pesada que tenha vocês dois, mas a coisa tem que começar a acontecer, porque senão é perda de tempo. Agora, para a gente já ir pensando uma coisa aqui. Você, quando você pensa em voltar para essa mulher, você pensa e vê ela como mãe de seus filhos ou não? Por que você quer voltar? Imagine que o motivo é um motivo banal que fez você terminar com ela ou ela terminar com você. Mas agora ela quer voltar. Você se vê, cara, você se vê, você vê essa mulher como mãe de seus filhos ou não? Você vê futuro com essa mulher ou não? Porque voltar só por capricho, um amigo, não dá certo. porque entenda uma frase minha que eu sempre falo aqui no canal para quem me segue. O tempo que você passa com a mulher errada, vai te faltar tempo lá na frente para você conseguir ter do seu lado a mulher certa, porque o tempo passa. De uma forma diferente para o homem e para a mulher, mas ele passa. Então, ao voltar, ao aceitar, tem que pensar bem. Beleza? Ó, e tem um detalhe, tem que ser ágil para decidir eu volto ou não e uma vez que vocês voltaram, tem que ser persistente. Tem que tentar, tem que conversar, tem que dialogar, tem que aparar as arestas, porque senão, vocês vão voltar e dois, três meses depois vocês vão terminar. Então, ah, eu quero voltar para ela, realmente eu gosto dela. Você decidiu isso. Estabeleça um período, olha, vamos ficar juntos por mais seis meses, né? Vamos ficar juntos por mais seis meses, nós vamos conversar, vamos dialogar, vamos nos entender e daqui a seis meses nós sentamos de novo e começamos a dialogar de novo. Para quê? Para saber se a gente parte para algo mais profundo ou a gente não fica junto mais. Eu, cara, só quero deixar a minha opinião final para você. Se você gosta dela, mano, e o motivo, qualquer que seja, você consegue suportar, aceitar e seguir em frente, repito, a decisão é sua, tenta outra vez. Porque é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. É melhor você voltar e tentar e tentar e tentar e chegar no limite e ver você com você mesmo, pensando na sua casa de noite sozinha, que não vai dar certo e você deixa essa mulher do que você olhar para trás daqui um tempo, ver ela com outro e falar assim, nossa, realmente eu gostava dela e eu poderia ter tentado, mas eu não tentei. Está me entendendo? Então, cara, eu quero o seu comentário lá embaixo no conteúdo, tá? O que você achou desse vídeo? Se eu te ajudei de alguma forma? Quer que você comente, tá? Se você está pensando em voltar ou não, se você acha que não der a voltar para isso, a opinião é sua, eu quero ouvir, beleza? Porque esse vídeo é muito importante, cara. Você assistir ele, se você tiver dúvidas, vê de novo, porque a decisão é sempre sua. Eu só deixei aqui para você alguns argumentos que podem ser úteis para vocês dois, beleza? Então, é isso aí. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto, hein? Vamos crescer, vamos evoluir.